A expedição maciça de Baturité, eu, Letícia, está atrás da câmera. Olha que chalézinho. A trilha é toda delimitada, tem essas plaquinhas. Vamos subir a trilha voltando e vamos pegar para a caxenheira do Ciccó. Vamos seguir aqui devagarzinho, do lado do córrego. Aí, do nada, por conta do corpo d'água. Aqui nós estamos já no município de Pacoquil, que é a caxenheira que fica dentro de Pacoquil. Depois do almoço, agora a gente correu aqui para o sítio Águas Finas, que é um dos pontos, acho que um dos principais da rota verde do café aqui do maciça de Baturité. E aqui a gente vai falar exatamente sobre café. Então aqui é um sítio que é muito conhecido na produção de café. Vocês vão ver um pouquinho das explicações durante a trilha, tem uma trilha aqui também. A gente veio do Poço da Veada, almoçou e já correu para cá, porque aqui tem mais uma trilha ligada à produção de café aqui do maciça. Então tem toda uma explicação falando sobre quando começou, quando foi a pausa e tudo mais. E agora a gente vai acompanhar exatamente tudo isso, tá? Guarda aí, fica de olho, moleque. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti